Eu quero nesse vídeo revelar mais um segredo monstruoso de ritmo pra você. Eu falo muito de ritmo porque eu sei que a necessidade de ritmo é grande pra quem tá aprendendo a tocar violão. Existe um ritmo chamado valsa que muita gente se atrapalha. Eu tenho uns amigos que eles topam violão, só que eles se atrapalham bastante na hora da valsa. E eu quero explicar pra você uma coisa. Dentro da valsa, do compasso ternário da valsa e da balada, que são compassos de três tempos, dentro desses ritmos existe uma forma de você fazer bem mais simples, mais sofisticado e lindo. E eu quero deixar aqui pra você entender isso. Um ritmo que tem um outro ritmo dentro, ou seja, aqui vai ficar três ritmos em um só. Com um só movimento, você pode tocar músicas que são gravadas em balada e em valsa. Preste atenção. Quando eu deixo esse contato aqui, é pra quem quer comprar cursos em vídeo simplificado com pastas de músicas cifradas em PDF. E você pode dizer, o cara só quer vender curso. Claro, por isso que eu montei, foi pra vender. Eu quero vender curso e você quer aprender de graça. E eu tô ensinando de graça aqui no YouTube. Porém, pra você aprender a tocar violão de maneira 100% correta, você tem que ter curso. Curso é a única coisa que ensina. O mecânico aprende com curso, o técnico faz curso, o alfaiate faz curso. Tem que ter curso. Sem curso, não existe. Que curso é sequência? Aí você aprende. Mas, se você não tiver um curso, você vai durar 5 anos aprendendo no YouTube. Depois você descobre que tem que começar do começo, porque na hora que você não vê a cifra de uma música, você tem que guardar seu violão. Você não toca violão, você toca cifra. Quem toca violão não precisa de cifra. Aliás, a música, eu componho uma música, ela não tem cifra. Eu tenho que colocar a cifra nela e botar lá no Cifra Clube. Então, se eu não souber tocar, como é que eu vou cifrar ela? Eu nunca vi a cifra dela. Ainda vou criar. Beleza. Você se inscreve no canal, deixa o teu like, o teu comentário. Agora observe uma coisa. Vou dar exemplo aqui de umas 3 ou 4 valsas. Olha só. Isso aqui é a valsa. Você me pede, nessa noite, estamos juntos. Nessa noite, a estrada da vida. É valsa. Sente aqui comigo no sofá. É valsa. Voltei, era de madrugada. Me assustei. É valsa. Tá? Bom, isso aqui é simples. Ó, 1, 2, 3. Muito fácil, não é? Não é? Deve ser som. Muito fácil, ó. Tanto faz ser com todos os dedos, né? Como só assim, ó. Ou então só puxando, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Treinamento Agora vamos fazer o ritmo que você pode tocar Essas mesmas músicas que eu mostrei pra vocês aqui Só existe um caminho pra nós dois Aqui também Vamos lá então, agora Só existe um caminho pra nós dois Não adianta nem tentar variações O que eu tô fazendo? Olha só, o dedo desce O que eu faço aqui, gente, pra mudar? Quanto que é simples, olha Esse dedo desce e depois eu faço esses dois movimentos Só isso Pronto Dê o compasso quaternário Um, dois, três Um, dois, três Fácil demais E você vai fazer isso aqui Você me pede Nessa noite Estamos juntos Que eu fique Que faça Você feliz Peço desculpa Mesmo chorando Eu abro a porta Nessa luta Estrada da vida Vou correndo E não posso parar A esperança de ser campeão Alcançar o primeiro lugar Com a esperança de ser campeão Alcançar o primeiro lugar Voltei a dia de madrugada E me assustei As luzes estavam acesas Não fui eu que deixei É creio que é feio Nossas luzes Jogadas ao chão Então tá Existe um dedilhado Para esse ritmo E também para a balada Que é ternário também E é o mais fácil que existe Que é esse aqui Você coloca cada dedo em uma corda Aqui tem três cordas aqui Tem três soltas Quarta, quinta e sexta Tá solta Aqui cada dedo Tá em uma corda Não existe como você botar os dedos Diferente Porque não tem como A posição não permite Não existe como você botar diferente Esse errado Não tem como São três em cada Um em cada corda E o treinamento É simplesmente isso aqui Você começa assim Esse dedo Ele bate só Nas cordas soltas Você faça isso aqui O que eu estou fazendo? Eu estou subindo Um, dois, três Subindo Primeira, segunda e terceira Um de cada vez Agora você vai treinar Isso aqui Isso aqui Como é? Você vai descer Terça, segunda e primeira Primeira, segunda e terça Você desce e volta Aí bate o polegar Desce e volta E bate o polegar Então vai assim Ró Pronto Se você faz esse treinamento Logo, logo Você vai estar Com toda certeza Tocando a valsa Tanto dedilhado Como nesses dois Dessas duas formas Que eu deixei pra vocês aqui O que eu quero que você faça? Que você se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixe o teu comentário E deixe aí também A tua colaboração Em comentar Em compartilhar Estamos juntos aí Se inscreve E olhe o contato Se você quiser Realmente aprender a tocar De ouvido Eu vou deixar mais Amanhã vai ter mais Short Em short Tá? É short Em short Aí eu vou pro brega Eu vou fazer 20 short De música brega Depois 20 short De música sertaneja Bem romântica Depois 20 short De modão E depois 20 short De guarânia E assim vai É nóis Tchau gente Tchau